Música Fala aí pessoal da Tech aqui em Fala Hello aí galera, hoje estamos aqui jogando o MediGrafthia Nova Era E galera, hoje terminamos a fucking hiper mega casa galera Olha que que louco mano, eu estou aqui ainda no mundo Olha que que louco galera, olha isso cara Que louco, mano Que louco, ai ai E galera, eu deixo até marcar aqui de novo Ai, sumiu os wake points Caraca, tinha um monte de wake points aqui, eu deixei pra vocês verem Mas tá bom, eu vou marcar aqui ó B, acho que C Portal, deixa eu colocar na cor vermelha Que é a cor mais linda de todas Então, pera aí, coloca assim Coloca assim Portal Ok E galera, eu tinha achado aqui uma coisa Que eu acho que vocês já iriam saber né Que, deixa eu ver se eu acho de novo né galera Por aqui, nossa velho Deixa eu apertar aqui, sim, sim, sim Boa, agora dá pra ver melhor né Tá, galera, eu tinha achado aqui Uma vila de pescadores, né Eu acho que vocês não ouviram falar Mas Tava por aqui galera Eu já tinha visto Tava por aqui mano Tá, mas tipo Eles vendiam várias coisas galera Vem de a É, vem de a É, como é que fala? Uns dardos Ó, o que é? O que é aquilo aqui em cima? Vou mostrar uma coisa aqui em cima Deixa eu dar uma olhada Opa O que é isso? É um tesouro galera Olha que louco mano Não tinha achado isso Tá, eu achei andando Ok Caraca, eu acho que eu não vou achar Mas tipo Ficava por aqui né No, no mar né E tipo Eles vendiam várias coisas né E falavam que custavam Um tanto de dinheiro E eu não sabia É, o quanto de dinheiro É, como que eu conseguia Esse dinheiro né galera Esse Esse Não, esse dinheiro né Tava falando Coin Eu acho que é dinheiro Ou alguma coisa do tipo né Moeda Deve ser alguma coisa do tipo E aí eu não tô achando mais galera Nossa, tá por aqui Tá, mas Qualquer dia eu mostro de novo Eu acho que Eles tiram o egg point Depois de um tempo Mais de boa Bom Seguinte Vamos Pro que interessa né galera Aqui é o seguinte Eu já tinha pegado Alguma dessas Seguras Scale né Serve pra fazer uma armadura Não sei se é boa né Eu só peguei né Eu vi que dava pra fazer armadura E tal Então eu já aproveitei E fui pegar Aqui tem um zucão né Deixa eu voltar aqui Portal E tal Oi casinha Vamos ir embora agora Vamos ir embora agora Vai Vamos voltar aqui Virar o Nick Léo O Nick Léo Ó Vamos 3 2 1 E Deixa eu ver aqui Vai Só olhar pra baixo Que vai né É Olha lá Downloading E voltamos aqui pro mundo Galera Bugou tudo aqui ó Essa coisinha aqui Eu não quero mais sair Essa umbrella E tá Muito Muito ruim Isso daqui Eu quero tirar Mas tipo Não dá pra tirar Vocês tão vendo aqui ó Não dá pra tirar Mano Muito chato Isso daqui Bugou Mesmo né Eu tava vendo aqui Bugou galera Nossa Fiquei com tanta raiva É Outra coisa que eu fiz aqui É Foi o lugarzinho Pro Chunky Loader Ele está aqui preso Olá Chunky Loader Tudo bem Eu Eu queria colocar um beacon Aqui em cima Só que tipo Não daria muito certo Porque tinha que colocar O diamante Então É Eu coloquei daqui De combustível Depois eu vou tirar Vou colocar De Mármore Vamos ver É Ajeitei os baús Vocês estão vendo Que Né Está tudo Mais ajeitado Mais lindo Olha aqui Está tudo mais ajeitado Eu fiz aqui em cima Né Eu vou fazer um Darzinho Por aqui Eu acho que eu vou fazer um Como é que fala Um Um elevador É E aqui do lado É Rapidão Deixa eu ir aqui Aqui do lado Galera Tem o Deixa eu Ah vai Vai logo Eu esqueci o que tem aqui do lado Deixa eu dar uma olhada Ah Eu coloquei mais para ir nos solares Né E agora tem 10 para ir nos solares Tá E eu acho que A hora Não é de boa Bom Seguinte galera É Não se esqueça Que hoje Às 6 horas Da tarde Ou da É Da noite Vai ter live Ok Vai ter live stream É Vai lá no meu facebook Confira Né Os links Ah Mas eu não tenho o facebook Então É Ó Segura Não Segura Não É É Não vai ter outro jeito Vai ter dois servers Um vai ser o do login O Ison de mania E o server do meu amigo Por último Ok E tá Acho que demais É isso E agora Vamos Entrar aqui E galera Eu quero matar o Eater Só que tipo A gente não tá Quase sem armadura Deixa eu Tirar aqui Alguns itens Ai caramba Tem uns diamantes Aqui Meu Deus Tem tanta coisa aqui Não sei mais onde que eu guardo Guardo daqui 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 Galera Eu tenho que fazer uma armadura melhor Eu tava vendo que eu tava pegando bastante desse É Desse live work Né E tipo Eu vou matar o Eater Vocês já viram aqui Eu tô precisando bastante galera De tipo Fazer uma armadura melhor E eu vi pra que que serve esse live work Deixa eu ver aqui Ele serve pra fazer isso daqui O que que serve pra fazer isso daqui Serve pra fazer esse Isso daqui Né E isso daqui Serve pra fazer essa armadura com protection Espada com key knockback E só né E eu quis fazer essa armadura Né Eu já deixei uns aqui esquentando Né E bom Bora aqui fazer essas coisas galera Vou deixar até aqui no Bauzinho A minha espada Eu vou pegar uma espada De Uma espada de É Fazer a espada né É só uma É só uma aliás Pá Vou colocar aqui E bora lá fazer a armadura com a espada Bom Vocês viram aqui É só colocar o peitoral Já vem com protection É muito bom galera É muito bom mesmo Deixa eu fazer a bota aqui A da twilight O bom que a gente pode fazer de novo né Pra ir pra twilight né Seria da hora E aqui fazer a espada Com o key knockback Bom Deixa eu me equipar aqui Olha que épico galera Olha como é que eu fico Que épico Tá Bom Já tá de noite Eu vou dormir Vou dormir E a gente galera Também vai fazer a portal gun Né Só deixa eu ver aqui Ok Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu queria também fazer uma cintrigão galera Sim Aqui Eu queria fazer isso daqui Tá vendo É bem fácil de fazer Só deixa eu ver Tem um homicídio pra dar e vender Deixa eu pegar alguns irons Pegar O que vai precisar Eu quero fazer duas Então é um Peraí Deixa eu dar uma olhada Ela vai ser Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Então eu vou ter que precisar É dez Mara-fupoca Ok Me dez Heistones Que é só dividir aqui Que eu já tenho Bom Agora é só ir pra aqui E fazer Duas Centrigans Aí você me fala assim Ah mas pra quem que serve Centrigans Espero que não pegue Nas minhas ovelinhas Ela não vai pegar Tá muito longe Então deixa eu colocar aqui duas Uma nesse canto E uma neste canto Ok Estão viradas para minha casa Mas quando spawnar um mob Por aqui Eu vou tentar chamar algum mob Galera Rapidão Só pra ver se isso aqui Funciona mesmo Bom Espero que seja mob Com armadura Porque pra sobreviver Aqui no voo É meio difícil Mas tá bom Acho que tá spawnando Em outro lugar Isso daqui Tá spawnando É pra baixo É pra baixo Que tá spawnando Mas De boa Não quero mexer não É seguinte Essas Centrigans Que estão viradas Pro lado Errado Se vier algum mob Aqui Elas vão lá E mata Eu não posso encostar nelas Senão elas morrem E eu vou tentar Dar uma maçã Pra elas Não recuperam Vira Bom Depois eu vou ter que Ajeitar isso daqui A casa ficou certinha Só que Esse daqui tem que ir Pra um lado Pra lá Mas de boa Não posso ir lá nelas E ok Bom Bora enfrentar o Ita Ah Eu consegui Esse Dragon Egg Galera Não serve pra Praticamente nada Muito boa Deixa eu guardar aqui Os itens Hackstone Sharpity E Isso daqui Boa Bora lá galera Matar esse Fucking Wither Soul Sandy E me pegar Cadê 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 Wither Como é que se chama Wither Skeleton Skull Tem como fazer ele Não tem outro jeito De fazer E ele serve pra Várias coisas Olha Que louco A gente não precisava Disso Paperhead Wither Nossa Caraca Muffin Nossa Isso daqui deve ser Normal com Wither Deciente Nossa Caraca Nossa Purificado Nossa Caraca Bom Deixa eu voltar Pra cá Olá Sentry Guns Tchau Sentry Guns E bom Eu vou Eu vou Fazer isso na onde Galera Meu Deus Isso é uma escolha Complicada Porque Ele explode Ele explode Ele pode Explodir em Tudo que é Lugar Faz de boa Bom Acho que eu vou Fazer por aqui Né galera Por aqui Nessa parte de gelo Tá ótimo Então eu vou Fazer aqui Nossa senhora Galera Deixa eu ir pra cá Colocar aqui Uma Duas Três Quatro Wither Sketch On Screw Um Dois Galera Deixa o like E bora Matar esse Wither Três Oh my god Oh my god Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho um arco Eu tenho um arco Eu tenho um arco E flecha Oh Eu vou explodir Mira Já mira Já Vai Pá Nossa explodiu Vem Não vai fugir Vem Vem Pá Uma briga Vem É a briga Vem Vamos testar esse esparo Se é boa galera Ela é boa Ela é boa Mas vamos Me deu Me deu Me deu a poção Me deu a poção Não 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 Calma calma Vamos indo subindo aqui Ele está mais superior do que eu Calma Deixa eu dar uma flechada Boa Vai Vai Aqui Oh Mais uma Vai Vamos Dá mais Xixas Calma Toma Mais essa Tome Ai meu Deus Ele é muito forte galera Bora Ai eu vou conseguir Meu Deus Ele está balançando muito Joga Nossa Caraca Vira Já uma flechada Vai Vem 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 Joga outra flechada Vai Vai Comba Pá de novo Comba E Pá de novo Meu Deus Tomou muito no céu Ai meu Deus A gente está muito no céu Estou muito alto Nossa Ele está regenerando vida Agora Agora é a hora Agora é a hora galera Não pode morrer Não pode morrer Você não pode Meu Deus Morre Nick Leo vai vencer o Wither Meu Deus Será que é isso mesmo? 40 de vida 35 20 10 5 E Pá Não Mais um Pá Holy fucking shit Ai tem um coração também Coração Coração Pá 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 Oi Coração caiu Ufa Nossa galera Meu Deus Bom Deixa eu ver aqui Caraca galera Que louco Vou até dar uma flechada nesse Enderman Se ele não virar Se ele não virar Não virou Meu Deus galera Ah Olha isso Mano A gente caiu muito lá de cima Caraca Eu poderia ver A altura daquilo Mas tipo Foi épico Foi muito épico Muito épico Caraca Nossa Estou arrepiado Arrepiado Nossa senhora Foi uma luta de igual Para igual Estou falando sério Vocês param aqui Tira 6 de dano Poderia pegar uma de madeira Pegar uma de madeira Sem tentar matar ele Mas Meu Deus galera Caraca Aqui está Sentry fucking dance E Meu Deus Olá de novo E Caraca Deixa eu ver Quanto minutos de vídeo Já deu Nossa Deu 13 Nossa Que GG galera Foi muito da hora Muito da hora Mesmo Deixa eu já subir aqui Rapaz Não tem Antes era fácil Ainda só subir aqui E Paf Puf Mas Vou Vou ir pelo lugar Certo agora Depois Eu vou arrumar Esse lugar Assim Se eu matar ela Ela vem de novo Se eu encostasse ela Ela ia morrer Mas sei lá Eu acho que Com o tempo Ela vai regenerando Não vira Mas bom Agora galera Quero fazer uma portal gun Portal Fucking gun Oh my god galera Demorou pra caramba E bom Está aqui a portal gun Vai precisar de alguns irons Caraca Mas está Vai precisar de alguns irons Um diamante Uma miniatura Black hole Mas está Bom Por enquanto A gente já vai fazer aqui Vai precisar de uns irons Vai precisar de duas obsessions Né Dos obsessions E vai precisar de um diba E tá Ah e vai precisar de um enderpru Uma enderpru Cadê minha enderpru Mano naga Mano naga Help Mano naga Isso Aqui ó Pegar uma aqui Dá pra colocar no macerator Mas eu vou colocar na fornalha Que é o mais rápido e prático Ó Eles vão fazer isso daqui Que ele vai virar Os pozinhos Que nesses pozinhos É nesses pozinhos Você pega Coloca assim Coloca A Netherstar Tchau Netherstar Você serve-se muito bem No futuro eu mato mais você E ganho mais Boa Fiz aqui a black hole E agora é só colocar isso daqui Aqui Aqui não coloca Coloca nesses dois Um dima E coloca O que? Ah mais um iron Estão prontos Para a Portal gun Meu Deus galera Temos uma portal gun Só deixa eu dar um teste aqui Rapidão Se eu colocar uma aqui E colocar uma ali Apertar o R Ela sai Ok Isso daqui já tá feito Bom Eu vou colocar o seguinte Já vou colocar uma Não acho que eu vou colocar Eu vou colocar uma aqui Dentro de casa Colocar bem aqui Quando eu precisar Quando eu estiver em outro lugar Que nem Ah pior que ele já marca né Pô da hora Aí que nem Ah eu tô muito longe de casa galera Eu vou dar um corte Não Que nem Aí eu tô um pouquinho longe de casa galera Deixa eu chegar lá rapidão Pá Uh Entendeu? É Não é legal? Volta Tá Deixa eu tirar isso daqui né Ok Que boa Caraca galera Muito GG Que nós vamos aqui A Portal gun Olha aqui Será que dá pra pegar ele? Deixa eu tentar pegar aqui É A minha árvore né Porque É vermelha Igual A A minha esquina Então eu vou querer É vermelha Igual a minha esquina Então eu vou querer Boa Peguei aqui Hum E aqui A da linha do Léo Ó louco A da linha do Léo Caraca Eu vou esquecer É isso galera Eu vou terminando o episódio Por aqui Caso gostaram do vídeo Do episódio Deixa o seu like Vai ajudar muito Pra divulgação do canal Compartilhem Esse vídeo E é isso Se gostaram Deixa o like Pela Portal gun Deixa eu voltar aqui Comigo Vai 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 Fica aqui Fica aqui Fica aqui Eu vou morrer E é isso Se gostaram Deixa o like Vou acabando por aqui E é isso Valeu Falou E tchau Fui